Fala galera, como vocês estão? Tudo belezinha, tranquilinho? André Miranda aqui com vocês para mais um vídeo do canal. Sejam todos muito bem-vindos aí. Então, pessoal, hoje é o seguinte, hoje eu vou mostrar para vocês aqui a JK Activebox. Tá aqui, ó, já vamos fazer o unboxing dela aqui, famoso unboxing. E tá aqui, ó, o que que vem? Opa, vem aqui o manual, guia rápido, vem certificado de garantia e vem um adesivinho a JK, batoninha, alto relevo, tá aqui. E a nossa Activebox aqui, ó. Essa aqui, galera, é 3 em 1. Ela já é a fonte, bivolt, então funciona aí de 90 volts até 240 volts. Ela já é o amplificador e ela já é o player, bluetooth. Então, 3 em 1. E tá aqui, ó, as características dela aí, ó. O que que ela tem aqui? Canal low pass, 256 watts, RMS a 4 ohms, seguindo a JK. Canal high pass, 70 watts, RMS a 4 ohms. E ela tem a saída auxiliar aqui, 12 volts. Se você quiser ligar um estrobo, uma fita LED na sua bob aí, ela já tem a saída 12 volts também. E ela funciona de embutir na caixa. Você faz o corte na caixa, coloca ela e parafusa aqui na frente. Conta com essa ventoinha aqui pra ajudar na ventilação. Então, essa aqui é o modelo com bluetooth. Tem o outro modelo que não é player, é somente o amplificador e a fonte. Aí, ela tem a saída RCA aqui e a entrada remota que vem do player, beleza? Aqui, a gente tem as regulagens do ganho pro canal do grave. E aí eu posso deixar full range ou fazer o corte low pass. E aqui eu tenho o ganho do canal high pass, que já vem com corte fixo de 90 hertz. Então, tá aqui. Agora, a gente vai conectar o bluetooth nela e fazer um teste no canal high pass, beleza? Tô com uma caixinha aqui com um alto-falante 3x ao 50 watts RMS. E a gente vai testar com ela. Não tô com um subwoofer que casaria adequado, acessível aqui agora. Então, vamos fazer o teste primeiramente só com o canal high pass. Mas já tem projetinho vindo aí pra usar ela, tá? Subwoofer de 8 polegadas e 2 mid ranges, né? 2 mid bass. Aí eu tô pensando ainda se vai ser de 4 polegadas, 5 polegadas. Tô estudando ainda. Então, bora lá. Vamos fazer o teste nela aqui agora. Pessoal, uma paradinha rápida aqui no vídeo pra falar com vocês. Quem de vocês aí estiver precisando de algum componente de som automotivo? Dá uma conferida aí nos meus links que eu estou deixando aí nas descrições dos vídeos. Esses recursos, galera, que eu agariar aí pelas comissões, eu vou trazer eles revertidos aqui para o próprio canal, tá? Como foi prometido, as primeiras comissões da Amazon, eu já peguei e comprei dois aparelhos e trouxe os reviews deles aqui. Então, pra você que precisa, confere aí o preço, é o site da Amazon ou da Shopee, é bem confiável, não tem erro. Se tiver num preço bacana, você dá essa moral, compra pelo nosso link aí e você vai estar ajudando o nosso canal aí. Beleza? Dá essa moral e bora pro vídeo de novo. Tá aqui, pessoal. Ó, já liguei aqui no canal HiPass e a gente vai testar aqui com esta caixinha aqui. Aí, já liguei na tomada aqui. Vamos ligar ela. O ganho aqui, vou dar uma subidinha nele. Vou pegar o telefone aqui e vamos conectar o Bluetooth aqui, ó. Vamos ligar o Bluetooth. Ó, já tá aqui, ó. Active Box. Vamos conectar. Parear. Já tá conectado. Simples, simples demais de conectar, hein? Concluído, vamos agora colocar uma música e tocar aqui. Então, vamos lá aqui, ó. Colocar tocar. Já tá tocando. Volume aqui, ó. Posso abaixar. E aumentar. Tá. E aumentar. E aumentar. Tchau. Tchau. Pessoal, seguinte, gostei demais, hein, da potência dela aí, ó, tô falando assim, tocou muito, eu até esqueci de falar com vocês, olha, aqui tem o LED, né, azul, indicando que ela tá ligada, tem o LED clipping, vocês viram que em determinada hora da música, que eu aumentava mais, o clipe dava uma piscada, até ali ainda tá normal, mas tá começando aí um sinal já saturado, então é ali a hora onde você tem que recuar um pouco, tá? Tem aqui LED de proteção e o LED do Bluetooth quando tá conectado, muito bacana, gostei, hein, quero testar mesmo numa caixa completa com o sub tocando e os médios agudos tocando pra ver, mas daqui já deu pra ter uma real noção que é um produto bacana, hein, então tá aí, ó, Active Box pra quem quer montar uma Bobzinha, com médios e sub, uma excelente opção, aqui você já liga direto na tomada, muito simples também, aqui, ó, pra ligar, não tem segredo, os médios que você quiser ligar, aqui, e aqui o grave, pronto, tá funcionando, ligou na tomada, tá funcionando, no meu caso, como eu falei, tô querendo colocar dois médios graves, que sobem bem, que sobem até 20 kHz, e colocar um subwoofer e fazer o teste com ela, um som mais simples? Sim, mas eu acho que vai dar qualidade, porque, pelo que eu vi aqui, eu gostei demais, beleza? Então tá aí, mais um vídeozão, espero que vocês tenham gostado, se gostou, já tá ligado àquela moral, deixa aquele like aí pra gente, se inscreva no canal, e valeu, tamo junto demais, aquele abraço!